Então gente, continuando o treino, beleza? Vamos lá. Vou tentar um pouco, um braço mais confortável. O objetivo é reconhecer tonalidades. Nesse início eu vou trabalhar com bastante. Eu vou encadecer a casa. Essa é a nota mais fácil. Eu vou tentar conseguir. Algum ritmo. Na verdade é a corda com duas soltas. Só que eu estou escondendo algumas para a Fá, entendeu? Na verdade eu não entendo nem por aí por aí. Estou só fazendo isso aqui. Porque também muda de tonalidade. A CIDADE NO BRASIL Trabalha com a corda soa Esse vídeo aqui trabalha só com a corda soa Às vezes parecem que não apertando o botão A corda dele não Só toca Na realidade de que eu cheguei pressionando nem com a corda Realmente contra o bravo do violão Pra tocar 100% Sua tonalidade, de certa forma É claro que eu não Só de mudar a direção Aqui, de uma forma eu venho com ela É possível ter o fãs Efeito interessante E aí 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 Mais um vídeo Até a próxima Pessoal E aí E aí E aí